32 caixas de biscoito, 93 latas de água 32 caixas de biscoito, 93 latas de água 33 caixas de biscoito, 93 latas de água 33 caixas de biscoito, 93 latas de água 33 caixas de biscoito, 93 saque de biscoito, 94 latas de água 33 caixas de biscoito, 94 latas de água E aí E aí E aí E aí E aí